Discutir os avanços e os desafios na elaboração de leis que garantam plena aplicação no marco legal da primeira infância. Esse foi o centro das discussões no seminário que aconteceu hoje na Câmara dos Deputados em Brasília. Este é o quinto seminário internacional do marco legal da primeira infância. A intenção é que os gestores apresentem projetos para a implementação do marco, que é o maior desafio no momento. A lei estabelece um conjunto de ações para fortalecer os vínculos afetivos e garantir o desenvolvimento integral nos primeiros anos de vida da criança. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam e conheçam tudo aquilo que a ciência já comprovou. O estímulo que as crianças precisam receber nesses primeiros anos de vida é que vai fazer a diferença na vida delas para o futuro, para elas terem desenvolvimento pleno e elas serem crianças autônomas, bem desenvolvidas, bem sucedidas e a gente possa ter uma sociedade melhor. Graças ao marco legal da primeira infância, que foi sancionado em março do ano passado, o Brasil se tornou o primeiro país da América Latina a reconhecer, através de uma lei, a importância das crianças e a valorizar a primeira fase da vida. A primeira infância vai do zero aos seis anos de idade. Estudos internacionais mostram que é nesse período que o indivíduo se desenvolve e está altamente vulnerável aos fenômenos que ocorrem ao seu redor. É preciso chegar nelas o quanto antes e ofertar um serviço no local em que a criança se encontra. E a gente tem evidência de impacto desse tipo de iniciativa em diversas dimensões da vida da criança, andando para a parte de formação do cérebro, visão, audição, linguagem. Durante o evento, os debatedores revelaram um dado preocupante. Em 2016, foram feitas 80 mil denúncias de violência contra a criança. A representante do Ministério dos Direitos Humanos alerta que todos precisam ficar atentos aos sinais apresentados. Para além da proteção contra todas as formas de violência, é o direito que a criança tem de exprimir as suas opiniões sobre os assuntos que lhe dizem respeito e o direito de ter essas opiniões levadas em consideração. Então, a ideia de que as crianças são titulares de todos os direitos humanos, que devem ser resguardadas aí no seu interesse superior, mas também considerar que são crianças numa condição... São crianças não, desculpe, são seres humanos em condição de desenvolvimento.